Música Fala galera, como vocês podem ver aí o unboxing de hoje que eu falei pra vocês que seria um Hot Toys Nada mais nada menos do que o lock dos Avengers Tá aí essa figura, eu comprei com a Toy Shop Brasil, só que detalhe galera A Viúva Negra, tem o Shun, os Cavaleiros do Zodíaco, estão atrasados na Toy Shop Assim como esse lock não veio pela pré-venda, tá? Esse daqui é um outro lote Como eu tô sempre lá na loja, eu tava pegando outras figuras Como vocês viram aí os unboxing que eu tô fazendo Então eu tinha economizado um dinheiro e compensou pegar esse daqui pra mim Porque ele é fora da pré-venda, então ele é um pouco mais caro, tá? Então não sei se a Toy Shop tá fazendo pré-venda dessa figura aqui ainda ou se já acabou Eu não fiz a pré-venda, então por isso que eu peguei, tá? Pra não correr o risco de ficar sem a figura Então eu peguei, olha aqui embaixo o lock Vocês podem ver que não tem o selo da importadora, geralmente é da Pise, né? Não tem o selo, tá? Então é um outro lote, tá bom? Ele tá até um pouco amassadinho aqui, ó Mas é assim mesmo, pra quem não sabe, os Hot Toys, deixa eu colocar aqui Eles costumam vir numa caixa de papelão assim, ó Vocês tão vendo aqui? Tá? Na escala 1x6 Muita gente me pergunta o tamanho das figuras É difícil falar, Hot Toys geralmente é a escala 1x6 do personagem Então vai girar em torno aí de 35, 38 centímetros, mais ou menos cada figura, tá? As da Figuarts são 12 a 16 centímetros E os Cavaleiros do Zodíaco são na faixa de 16, 17 centímetros cada figura, tá? Então os da Hot Toys realmente são os maiores Ou da Interbey também, que é a escala 1x6 do personagem Então, no caso de um personagem normal, é essa altura Que nem vocês viram, o meu unboxing do Midas Do filme Real Steel É a escala 1x6 e ele é gigantesco Porque é a escala do personagem do filme, ok? Então tá aqui Vamos tirar aqui essa tampa Pra ver o que vem Sai como os outros, a caixa é verde, muito bonito esse verde Deixa eu mostrar de longe novamente pra vocês Aqui, ó, a lateral Tem aquele símbolo aqui De cada um das caixas do Avenger Tem o seu respectivo aqui, né? Então é isso Bem verdona mesmo, assim Bem legal Vamos tirar aqui a tampa Olha só Não vai dar pra ver quase nada no blister, né? Mas vamos mostrar aqui Mais ou menos A roupa dele é meio escura Não vai dar pra ver quase nada Dá pra ver as mãozinhas aqui É, não vai ter como Vamos abrir então Vamos abrir aqui por cima E vamos tirar a figura daqui E ver se fica melhor Tá? Lembrando que Como eu falei pra vocês Tem muitas figuras Que atrasaram um pouco, né? O Joker Tem umas figuras que estão bem atrasadas aí Desse lote Novo, né? Então tá um pouco atrasada Essas figuras Então essa daqui Acabou chegando lá Depois o anúncio Como eu tava interessado Não tinha feito a pré-venda Sabe como é que é, né? Na dúvida Como eu falei pra vocês Quando vocês compram pela pré-venda Pelo que eu entendi Você acaba pagando um pouco mais barato Né? Então algumas figuras Eu fiz a pré-venda Então vamos ter que esperar chegar Então de vez em quando Dá essas oportunidades De pegar uma figura Bacana No Rony conseguiu o Thor também Né? E eu consegui aqui O Loki Eu tô abrindo, galera Tá? Pra mostrar pra vocês O mais rápido possível Bom, galera Então voltei Vamos mostrar a figura aqui pra vocês Olha só Tá aí a expressão do personagem Que, meu Tá muito bom Eu tô meio reticente Assim como muita gente Tá meio reticente Depois de ver uma foto E depois ver a figura Como sai no final Tá acontecendo muito isso Né? Mas essa daqui Tá muito 10 Tá dando pra ver Muito bem aí Vamos ver a roupa A gente tem muito detalhe Muito detalhe mesmo Olha só Tá tudo isso daqui É um couro sintético Olha que personagem Animal Do filme Avengers Do filme Avengers Ou do filme Thor Então você solta esse Sobretudo dele Que é aberto Atrás Em diversas partes Então Essa figura aqui Do Loki Muito legal Nossa A roupa do personagem A roupa do personagem Mais legal Aqui é duro Mesmo Aqui É um plástico Bem resistente Aqui no peito Não tem zíper Olha o detalhe Do brilho Pro braço dele Aqui O detalhe Da mão Daqui Da armadura Olha só Vocês estão vendo O detalhe Em vermelho Na roupa O outro lado Olha só Muito bacana Mesmo Essa figura Aqui Tá? Então Vamos deixar ele Em pézinho Ali Não tem maiores problemas O que mais Ele traz Nessa primeira caixa O elmo Aquele elmo Com os chifres Loucos Olha só Deixa eu mostrar De pertinho Os detalhes Deixa eu pôr a mão Dentro Olha aqui Um plástico Bem resistente Também Bem pontudo Né? Tá? Bem legal Deixa eu ver Se já dá Para colocar Na figura Opa galera Precisei fazer um corte No vídeo Aqui De emergência Tocou aqui O telefone Eu vou colocar O elmo Depois Na hora Que eu vou fazer A posição final Dele Para poder Para poder Mais rápido O vídeo Que está Ficando tarde Aqui em casa E eu não termino Esse vídeo Hoje Vamos lá Deixa eu ver O que mais Ele traz Aqui na caixa Olha que bacana Ele traz Umas algemas Aquelas algemas Do filme Dos vingadores Quando ele vai Preso Lá com o Thor Olha que legal Traz Essas algemas Aqui Deixa eu ver Se ela tem Alguma função Olha que legal Essa correntinha Aqui Putz Muito dez Essas algemas Gostei Deixa eu ver aqui Eu pensei Que a minha versão Não vinha Com essas algemas Eu não sei Se vem todos Estou meio Por fora Eu vou olhar Ali depois No manual Se tem Alguma função Essas algemas Aqui Mas meu Só de vim Já está muito legal Eu acho que não Você tira a mãozinha E depois encaixa O braço dele aqui Eu acho que elas não abrem Tá Bacana Tem isso daqui O que mais Ah Tem esse daqui Da boca Que você coloca Na boca dele Olha só Você tapa A boca dele Ali Ele fica Meio Hannibal Tem essa peça Muito bem feita Então Legal Tem essa peça Aqui também O que mais Ele traz Eu vou mostrar Para vocês Um par de mãos Mas ele tem Sete mãos extras Tá Não são Quatro pares São sete mãos extras Olha aqui Como eu sempre faço Depois vocês veem Em foto Fica mais legal Do que eu mostro Uma por uma Aqui Tá O detalhe Da mão dele Olha que bacana A tonalidade De pele Parece com a minha Se você olhar Bem assim Bom Bem legal Deixa eu ver O que mais Que ele traz Aqui Ah ele traz Ainda Duas adagas É isso Olha aqui Tá dando Para ver Bem aqui Né Essas duas Adagas pequenininhas Tudo dentro Dessa caixa Olha só Que bacana Tá Então é isso Que ele traz Nessa primeira caixa Aqui A base Não vem nessa caixa Tem um outro Clister Eu vou mostrar Para vocês No blister Acho que eu consigo Tirar aqui Vamos ver Se eu consigo Mostrar o Cajado Dele Né Olha aqui Esse é o Cajado maior Vou mostrar De pertinho Aqui Porque depois Eu vou ter Que me afastar Para vocês Verem o tamanho Que é Então é essa daqui A parte de cima Tá Bem legal Olha só Muito bacana E aqui A parte De baixo Do cajado Depois vocês Vão ver direitinho Lá na figura Então Para vocês Verem o tamanho Olha só Esse é o tamanho Deixa eu ver aqui Do lado da figura Ó Maior do que a figura Tá Então vem com esse Grandão Vem com o menor Que não é igual Tá Esse menor É diferente Olha só Esse aqui é o menor Olha só Aqui Esse é bem pequenininho Não é bem pequenininho Acho que é metade do outro É menor Menos que a metade do outro Olha só Tá Então Tá muito bem feito Esse cajado aqui Também Eu não sei se eu tô falando O nome certo Gente Vocês me corrigem Aí à vontade Tá Eu chamo de cajado Então o que mais Nós temos aqui Para terminar Aqui essa parte Do unboxing Em si E fazer a pose Para as considerações Finais Deixa eu ver Ah Fato interessante Então o fato interessante Aqui ó É justamente O que O elmo Tá aqui O manual De como você coloca Os acessórios Na figura Muito importante Eu mesmo já tava tentando Tentar colocar por cima Ali Eu já vi que não é Tá Bem legal Então tá aqui Os detalhes da figura Realmente as algemas Não tem função Tá E quem tiver fechando O set do Avengers O Tesseract Veio com Com o Thor Do Avengers Não vem nessa figura O Tesseract Falta ainda Claro Vocês devem ter notado Aí A capa do Loki Aqui ó Tcharam Muito bacana Um tecido Muito legal Olha só As dobras praticamente Tá dando pra ver Aqui essas dobras Praticamente Como as do Thor Né Bem legal Aqui o plug Como você encaixa Ó Não tem muito segredo Pra você encaixar A capa em boneco Tá Você põe por cima Do ombro dele Assim E depois você volta Você encaixa assim Depois você só Volta um pouquinho Ele já trava Aqui embaixo Vocês estão vendo Que tem uma travinha Aqui né Ó Esse vãozinho Aqui ó Olha lá Tá Então é isso Essa daqui é a capa Que nós vamos colocar No personagem ali Um personagem Que eu recomendo Muito hein Eu me surpreendi Eu na época Não tinha feito A pré-venda Pensei bem assim Achei que seria fácil Conseguir Foi quando Eu vi o anúncio Dele lá na No facebook Da loja Então me chamou Muito a atenção Então tá aí Já a figura Eu vou fazer uma posição E venho fazer as considerações Finais pra vocês Tá bom Então até mais Opa galera Rapidinho Esqueci de mostrar pra vocês Aqui Olha aqui Aham A base né Eu sempre mostro Pra vocês verem Como é que é Eu já ia guardando A caixa ali Pra não acontecer Como fiz com o predador Guardei a caixa Com o item dentro E esqueci de mostrar A lança dele Poxa Não vou cometer Mais essa gafa Tá bom Então a base Só pra conquistar Beleza Agora sim Vamos pras considerações finais Então tá aqui galera Esse é o Loki Como eu havia falado pra vocês A head scoop Do personagem Está perfeita É realmente o ator Tom Hiddleton Que fez o cavalo de guerra Pra quem aí não se lembra Dele em outro filme No cavalo de guerra No cavalo de guerra Ele tá loiro E no Avengers Ele tá exatamente assim Eu digo exatamente Porque tá muito perfeito Tá muito perfeito Vocês vão ver a filmagem De pertinho Aí vocês vão ver O quanto ele tá perfeito Tá então Eu coloquei ele Com esse Esse cajado maior Cajado ou cetro Aí vocês escolhem Cajado ou cetro Eu não tenho A certeza absoluta De nada Tá então Vocês vão ver A figura de pertinho Aí como é que ficou Tudo direitinho E outra coisa Tá É A roupa De couro dele Aqui Ela é fixada No personagem Tá Eu não coloquei As algemas nele Vocês estão vendo Como ele tá aí Eu não coloquei nada Mas a figura Vai voltar Assim como todas Do Avengers Vão voltar Aqui No vídeo especial No futuro Aí dos Avengers Então é isso galera Eu não tenho Que reclamar Dessa figura Eu acho que é uma figura Obrigatória Tá Pra quem tem aí A intenção De comprar Um personagem Diferente Dos Avengers Comuns Esse personagem Tá perfeito Roupa perfeita A costura Os detalhes Na filmagem de pertinho Dá pra ver bem Como tá Tá ok Então é isso Eu não tenho muito O que falar mais Dessa figura Uma figura Nota 10 mesmo É O capacete dele Aqui o Elmo Eu falo capacete Mas o Elmo Do personagem Pra você encaixar É muito simples Você destaca A parte de cima Antes Tá Você puxa Essa parte De cima Ela vai sair Normalmente Essa parte Que tem os chifres Aqui Você encaixa A parte de baixo Primeiro Pra não estragar A figura Depois vem em cima E faz um clique Ele entra Normalmente Tá Outro detalhe Que vocês vão ver Aí de perto É a filmagem Que eu fiz Do Da capa Onde você encaixa A capa A forma correta É você encaixar Aquela peça Como eu falei Entra ela aqui Certinha E fica com esse Caimento legal Por cima da ombreira Tá É a forma Correta De se colocar Não vai ter problema Nenhum Se você Acompanhar Tudo que vem No manual Deixa eu pegar O manual Aqui e mostrar Pra vocês Como você coloca O Elmo Aqui ó Olha aqui Dá pra ver direitinho O que eu não vou fazer Você destaca Essa parte Olha só Encaixa Primeiro a parte De baixo Olha como é que fica E aí sim Você vem com a parte De cima Dá um clique Pra você não Estragar o rosto Da figura Beleza Tá dando pra ver Aí né Isso Então tá bom As algemas Como eu falei Pra vocês Elas não tem função Nenhuma Você tira a mão Coloca a algema E depois coloca a mão Pra deixar ele preso Ali Tá E assim como você Pode colocar ele Segurando O Tesseract Que vem no Thor Do Avengers No Thor do Avengers Tá bom Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Dessa figura Vocês agora vão ver Algumas fotos Que eu tirei aí Da figura Um abraço Pra vocês Se você gostou desse vídeo Deixa o joinha aí Que isso é muito importante Tá bom E até a próxima galera Um abração E até mais Tivertos Um abraço Tivertos Tivertos Pelo campaigns Tivertos 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 T Laurence